Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra um vídeo de SG, pessoal. E galera, é o seguinte, já vai deixando seu like e sua inscrição, beleza? Porque esse vídeo aqui deve ficar maiorzão. Então galera, eu tô gravando esse vídeo aqui por causa que o vídeo que eu gravei aí, né, bugou. Eu acho que eu já botei apagado, né, não sei. E valeu, mano, que tipo, eu não assisti o vídeo todo, que eu pensei que não tinha bugado. Aí quando eu fui ver, tava bugado, galera. Então, valeu, deixa eu ver aqui quem... Capitão Gameplays, valeu, meu irmão. Deixe sua inscrição e sempre ajude o canal, apoie o canal. Então galera, vamos lá pra partida. Galera, eu voltei aqui pra avisar que eu tô fazendo time com o Gabriel, beleza? A gente falou aqui no chat, a time, nós dois. Beleza? Então vamos lá pra partida, vamos logo aí, deixa de rodação. Galera, vai começar. 3, 2, 1. Vai, sai correndo. Bora pegar esse baúeno. Meu Deus do céu, eu preciso de alguma coisa. Meu Deus do céu, eu tirei uma foto sem querer. Nossa, mano, tô pegando aqui tudo, né, da dedeira. Eu peguei tudo que tava no baú. Colocar essa calça. É, galera, tô com o espadinho aqui de pedra. Pedra, cadê o Gabigol? Gabigol? O Gabigol saiu correndo, né, esse tal aí. Seu Gabigol fujão. Tô brinca, brinca esse Gabigol. Tá ali o cara, tá ali ele, tá ali ele, eu acho. Se for ele, eu não vou matar não. Mas se for, não é ele. Não é ele, eu tenho que matar. Valeu, mano. Ficou aqui na parede de boa. Né? Né? Quer dar que knockback? Quer? 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 Então, morre. Ó, ó, ó. Já tô. Galera, desculpa pelo bug, beleza? É porque eu tô no SG normal. Não tô no 113. Opa! Não tô no 113 não, velho. Mas eu tô fortão, fi. É, meu fi. É, fi. Eita, pirula. Vai, anda. Anda não, né? Vai, corre, né? Vou falar a verdade. Vou mexer na acessibilidade aqui de novo. Eu acho que vocês não viram nenhuma vez mexer na acessibilidade. Porque eu gravo vídeo, mas às vezes não dá pra postar, né, galera? Aí fica... Obligado. Tomara que a gravação não bugue. Porque, galera, tinha bugado, né, a gravação, velho. Aí ficou muito chato, mano. Ficou chatíssimo. Mas deixa, né, galera? Eu amo gravar muito vídeo pra vocês. Também ficou tão chato assim ter bugado. Ai, ai. Só não gosto disso aqui muito grande. Vou achar alguém, bora. Bora. Vambora. Vambora. Cadê tu usa, ninguém? Não sei nem que eu tô procurando, né, velho. Mas deixa. Quem é que liga? Galera, achei um nickname. Ah, eu tô com a vida cheia, mano. Vixi. O cara já pegou um baú. Eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Pegou, não. Vou vestir logo a caça aqui voadão. E boy pra cima dele. O cara não me viu, o cara não me viu. Vamos lá, né, galera? Escondidinho. Vamos voadão. Ah, o cara já tinha me visto. Ele tá fugindo, mano. Tá, nada. Esse cara aqui não é fujão, não. Mas não importa se ele fugiu ou não. Do mesmo jeito vai perder pra mim. Ai, meu Deus. Machado, machado. Eu quero machado pra fazer double kill. Não. Me ferrei, me ferrei. Me ferrei? Me ferrei, nada. Vem cá. Isso. Só toma, já toma, já toma, só toma, já toma, só toma, só toma, já toma. Só toma, já toma, já toma, só toma, já toma, só toma. Meu Deus do céu. Só toma, já toma. É, galera. Ele já tomou. Prisanei dizer, velho. Prisanei dizer. Comer aqui um franguinho assim. Passado, meu irmão. Ah, velho. Não pode. Se eu tivesse bolo. Eu tenho bolo, galera. Bolo recupera direto a vida, né? Aí é melhor. Fica a dica, meu irmão. Fica a dica. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver. Mananã. 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 Achei um baú. Achei, 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 achei. Tchau. Chá de aqui. Mano, eu gravei um monte de vídeo. Só que não gravei dois. Quer dizer, eu tô com dois vídeos, né? De postar. Mas eu já postei todos. Um eu até vou apagar. Por causa do nek, 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 nek. Por causa que não dá, mano. Não dá, velho. Pra ficar com o vídeo bugadão. Beg. Ah, não. Calma aí, irmão. Um nickname. Porque se eu tiver visto, eu quero fazer mais double kill, meu irmão. Opa, não vi um nickname mais em um baú, velho. Olha isso, meu irmão. Já tenho tudo que tem aqui, meu irmão. Será? É, mano. Caraca, doido. Um nickname, velho. O cara tá perto do meio. Ele é forte. É uma menina. Bugada. Vem cá, bugada. Senhorita bugada. Senhorita bugada. Vem cá, senhorita bugada. Você tem capacete, senhorita bugada. Senhorita bugada. Nossa, mano. Ei, vale? Tu tá usando hack, né? Olha isso. Eu não consigo bater. Eu não consigo bater, cara. Eu não consigo bater, velho. Nossa. Nossa. Pra segunda partida, né, velho? Vai ter que ter segunda partida. Porcaria. Ô, dono do SG, mano. Conserta esse negócio. Vai lá, mano. Não gosto desse negócio. Esse negocinho tá muito ruim, mano. Vocês viram lá, né? Tava com capacete. E com coisa. Com bota. Tava com espada de pedra. Tava com a calça e a bota. E eu tava com machado de ferro, velho. Caramba, mano. É, mano. O vídeo vai ter que ficar curtinho mesmo. Ou eu clico? Eu clico lá porque eu sou baú. Sou baú demais. Cliquei. Sou baú demais. Meu Deus. Vai começar. Corre, galera. Likezão, inscrição. Likezão, inscrição. Likezão, inscrição. Likezão, inscrição. Eu quero pegar. Pega, porcaria. Olha. Olha isso. Bugadão. Tá muito bugado. Olha isso, velho. O que é isso? O que é isso, meu irmão? Eita, priula. O cara lá tá com... Vou ter que começar esse SG matando, de qualquer jeito. Quero nem conversa com esses caras aqui. Bonzão. Ó, tô nem aí se tem armadura boa. Tô nem pra nada. Agora eu tô com raiva. Ficar aqui no shift. Esperar matar. Quando melhor matar. Quando melhor vencer. Aí eu dou em cima. Ih, só. Só esperando. Só esperando. Eu vou te esperar. Onde é que começa a música, mano? Esqueci. Meu Deus. Outro cara tá te esperando. Ou não? Não acredito. Não, não, não. Não pode ser aquele bugão de novo, não. Tem uma partida que eu gravei que bugou todinho. Eu não postei. Porque eu tava muito bugado, velho. Foge, 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 foge. Foge, galera. Não vamos deixar esse bug vir atrás da gente, não. Ai, meu Deus. Agora não é bug. Agora não é bug. Agora não é. Não é. Não, não é. Matei. 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 Morre, morre, morre. Morre, morre. Bicho ruim. Morre, bicho ruim. Morre. Beigo, velho. Eu tô dando um monte de dano em tu, bicho. Besta, morre logo. Morre logo, fracasso. Morre logo, derrota. Morre, morre, derrota. Morre. Morre. Não fica parado, não fica parado O bicho vai e foge, mano Tá ligado Vou deixar ele fugir, velho Porque eu quero pegar esse baú aqui Vou atrás dele Agora tô com raiva Ah, ele já deve ter recuperado a vida A gente só tem batata e aquele franguinho Vamos atrás dele sem gastar fome Porque se a gente gastar fome, a gente se ferra Opa, calça Ai, meu Deus Corre, galera Vamos correr, vamos correr, vamos correr Vamos correr, vamos correr, vamos correr Eu vou Sei lá, vou correr E não morrer Não, 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 não morrer Eu vou Correr, mas agora É o fim da linha Morri por causa Que o SG é um bugadão Do caramba E o vídeo vai ficando Por aqui Galera, deixa o seu like porque o vídeo vai ficando por aqui, né Eu sei que não foi tão assim Como vocês esperavam, né, galera Por causa que, tipo, bugou duas vezes, né, mano Mas é isso, né, galera É nóis, valeu E fui